Diante dessa sua explicação, essa sua explanação, que é bastante clara, bastante objetiva, eu lhe pergunto, por que que então o Ministério Público Federal não pediu a prisão do Lula, que é considerado pelo próprio Ministério Público Federal o chefe dessa organização criminosa? A realização das prisões são sempre analisadas caso a caso, pessoa a pessoa, e se analisa se estão presentes os requisitos ou não. Então, inclusive se a pessoa tem ainda, mantém a capacidade de influenciar na continuidade da prática de crimes. Se uma pessoa tinha uma função pública e ela perde a função pública, ela só pode ser presa se você tem razões concretas que justifiquem a segregação daquela pessoa para que ela não continue a praticar crimes. Por exemplo, no caso do Eduardo Cunha, a mesma parte do afastamento dele, se fazia necessária, na nossa visão, a prisão dele. Por quê? Porque ele praticou crimes por meio de interpostas das pessoas que foram deputados, que ofereceram requerimentos, que agiram em nome dele e que continuam na Câmara ou praticando decisões que determinam os rumos do país. Você acha então que o Lula não tem mais essa influência para poder... Eu não posso discutir decisões cautelares ainda não tomadas ou eventual estratégia em relação aos cautelares. Eu não posso adentrar em relação a pessoas, em relação aos casos que não ofereceram o pedido. Mas, fazendo uma explicação geral, o que acontece é que a prisão preventiva é excepcional e ela só pode ser utilizada quando presentes todos os requisitos, quando existe uma razão que mostra que a liberdade daquela pessoa é extremamente prejudicial para a sociedade, ou para a ordem pública, ou porque a pessoa tentou fugir, ou porque a pessoa está destruindo prova, ou porque a ordem econômica está sendo abalada por aquela pessoa. São basicamente os fatos requisitos que existem. Essas recorrentes manifestações do ex-presidente Lula contra a Lava Jato, inclusive algumas bastante ofensivas, ele até está ali processando por aquela coletiva que o senhor deu, com aquela apresentação de PowerPoint, bastante didática inclusive, ele está ali processando, pediu uma indenização de um milhão de reais. Esse tipo, não há limite, afinal de contas, ele já é réu em cinco ações, não há forma de impedir que ele continue, quer dizer, a minha preocupação é em relação a justamente todo esse tipo de articulação que ele faz, que acaba de alguma maneira repercutindo também no trabalho de vocês. Ele responde por obstrução da justiça, ele responde por corrupção, responde por lavar dinheiro, e aí usa da sua liberdade para atacar frontalmente o trabalho da Lava Jato. Ele, como um político, faz isso de forma excepcional, acaba influenciando também outros políticos, partidos, a opinião pública, a própria imprensa, e ainda faz isso através, usando a própria justiça contra vocês que estão tentando cumprir a justiça. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que o senhor reage a esse tipo de postura tão ofensiva? Claudio, é natural e é saudável numa democracia que as pessoas possam expressar a sua opinião. Eu posso até discordar do que ele diz, mas eu defenderei o direito dele de dizê-lo. Não agora me referindo especificamente em relação a ele, mas me referindo de modo geral em relação a acusados, especialmente políticos processados no Lava Jato. O que nós descobrimos nessa operação, ao longo dos anos, foi que políticos não são criminosos. Políticos não são corruptos. Políticos são sempre perseguidos. Quando as provas são fortes, os fatos são graves, a investigação foi conduzida com regularidade, a defesa que a pessoa tem de usar não é uma defesa jurídica, mas ela usa uma defesa política. Ela vai alegar perseguição, ela vai dizer que a investigação é partidária, o que não faz qualquer sentido quando nós olhamos o contexto, quando nós olhamos que atuam, nesse caso, centenas de agentes públicos de diferentes origens numa investigação em que todos estão com uma lupa sobre ela, em que se a gente pisar fora da linha, a gente vai ser processado pelo CNET, que é o nosso órgão de controle externo da atividade do Ministério Público.